Ai fofo, acho tão bonito um homem de barba. Devia-te usar barba. Filho, usa a camisa que a mamãe deu de Natal. Ficaste tão bem. Senhor Kizua, aqui na empresa tem que vir de casaque e gravata. Oh, cama, esse teu cabelo tem pouco style. Sumol, sumol! Tu sabes o que é o melhor para ti? Mantente original. Bebe sumol. Tchau, tchau.